Um dos suspeitos de praticar o crime cometeu suicídio. Ed Nelson, que residia em frente à casa da vítima, seria ouvido pela polícia civil como suspeito. Por volta das três horas já tivemos a informação de que o senhor Ed Nelson, infelizmente, havia cometido suicídio. Foi algo sintomático para a polícia, considerando que ele estava, ele seria investigado, no sentido de saber se havia um vínculo dele com o homicídio ocorrido na última sexta-feira. Então, o fato dele ter cometido suicídio pode levar a essa conclusão, de que ele realmente foi o autor do crime e que, por um momento de desespero, percebendo que a polícia estava se aproximando dele, iria ser investigado e, consequentemente, caso se provasse o envolvimento dele no crime do senhor Luiz Antônio, ele viesse a ser preso, acredito que deu um desespero e ele, infelizmente, veio a cometer esse desatino, que é retirar a própria vida. Além de uma bota, outro material também foi coletado no local, um short, vamos saber se realmente era dele e se há resquício de sangue, se ele realmente teve um envolvimento, esse short pode estar sujo, com manchas de sangue. Então, esse material, esse par de botas e o short vai ser encaminhado à cidade de Terezinha, no Instituto de Criminalística, a fim de saber se há resquício de sangue e sangue humano. A moto de Luiz ficou no local, somente o dinheiro foi levado. A família crê em emboscada, pois a vítima não havia mencionado nenhuma ameaça ou inimizade com alguém. A família disse ainda que ele não bebia, não era de farra e nem costumava andar armado. Residente na queimada da Ema, Luiz era casado e deixa três filhos. Desilhante, todos os filmos.